Música Bom, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Manaus Pra quê, rapaz? Pra resolver problemas que afligem os trabalhadores E hoje eles estão aqui, olha só a quantidade de gente aqui Levanta a mão aí São os trabalhadores, rapaz São os mototaxistas Estão querendo melhorias Já foi lá, sancionado, legalizado a lei Que eles podem trabalhar Aí vocês estão hoje aqui reivindicando o quê? A nossa regularização dos mototaxistas Mas não foi regularizado já? Já foi, mas a gente quer que realmente seja realizado Mas o pessoal lá embaixo tá enrolando? Um pouco Eles gostam de enrolar, vereador, né? Gosta mesmo Aí na hora de eleição, o que acontece? Só quer que a gente vote Pois é, quer que vote, mas às vezes... Presta atenção, rapaz! Olha, outro ponto que intriga pessoas que vão usar o mototaxi É a idade Tem idade mínima pra ser mototaxista? Basta, tem, é 21 Tem que ter 21 anos de idade E a moto tem que ser 2012 A minha é 2009 Isso significa? Só não tô fora não Que eu tenho dinheiro pra comprar um ano Tá vendo? Só tem dinheiro, rapaz! É isso aí, rapaz! Tamo puto junto! Tô aqui com o vereador Mário Frota Tem uns mototaxistas, vereador Que tão bem acima do peso Ou seja, eles vão ocupar todo o banco da moto Tem algum projeto paralelo pra emagrecer Esses mototaxistas Pra eles poderem levar os passageiros? Tem que reforçar o pneu Não pode ter pneu careca, né? Coloca em risco o passageiro E com certeza o pneu Se ele for muito gordo pode até espocar, né? Muito bem, tamo puto junto, vereador Puto junto A senhora é vereadora também? Não, não A senhora é a cara da Misty Salles? Meu Deus, me livre! Bom, nós estamos agora aqui em frente à prefeitura Os mototaxistas aqui estão comemorando E eu encontro aqui no meio dessa macharada Uma mulher Uma mototaxista Tudo bem? Olha, eu tenho um projeto Uma ideia pra você Para as mulheres que vão ser mototaxistas Botar ali o amparo Para quando você for levar o passageiro Porque se no ônibus O cara já encosta a mulherada Você imagina a mototaxista, não é? Então mostra aí, pavo Como é que vai ser essa proteção Uma proteção ali Tipo aquela Como é que chama lá? Que era Esqueci o nome do negócio Mas é uma proteção ali Para o cara não encostar A mototaxista, rapa Você tá falando tanto em presidente de associação Presidente, presidente Aqui também tem o presidente da imprensa E vai ter que dar uma palha pra não Camarada que nasceu É difícil você ver No estado do Amazonas Alguém que leve jeito Para fazer humor Alguém que leve jeito Para falar a linguagem do povo E não é puxar saco É a primeira vez que eu tô vendo Esse rapazinho aqui Ele nasceu E não é puxar saco É a primeira vez que eu tô vendo Pra fazer o que ele faz Diga-se de passagem Faz muito bem feito Viu, meu parceiro? Muito bem, povo! Tudo bem com vocês? Quem tá com fome aí? Vamos fazer o almoço presidencial Em comemoração Em comemoração A essa vitória, rapa E quando eu assumir A presidência da república Eu já tenho dois projetos Para os mototaxistas O primeiro Toda moto vai receber uma hélice Virarão motocicletas aéreas Serão os motocópteros Vocês não vão andar mais pelas ruas E sim voando Pela cidade de Manaus E também no meu governo Toda motocicleta terá ar-condicionado Todo mototaxista Em toda esquina Vai poder tomar água e café O mototaxi Que foi? Que aí é onde? No meu governo Vamos colocar Rodas mais fortes Pra poder levar Aquele passagem a mais De cem quilos, rapaz Vamos montar uma fábrica de cabelo No distrito Para as motocicletas Nunca ficarem com moto careca Muito bem! Tamo puto junto! Obrigado, povo! Bom, regulamentada aqui A história dos mototaxistas Estão felizes da vida Eu tenho um negócio aí complementar Quando eu assumir a presidência Que eu quero colocar Uma hélice em cada motocicleta Pra que eles não possam Apenas ir por baixo Mas que possam voar também Será o lançamento Motocóptero Uma invenção das indústrias de porto Quero saber se o senhor apoia A gente vai ter que regulamentar Como a gente regulamentou Os mototaxistas Vamos regulamentar o motocóptero Agora, você é o inventor, não? Sim, sou o patente Você patenteou? Patenteado Você tá legislando em casa própria Isso não é uma coisa muito apreciável É Não é republicano Você não tá sendo republicano Tô sim, eu vou vender pra eles, inclusive Esse teu negócio tá parecendo Do Sarnei, meu irmão Agora, essa história, pessoal Todo mundo que vem falar Que o senhor pergunta De candidatura de não ser O senhor vai apoiar quem? Não sei o quê Tem uma chapa aí que apareceu Que é a chapa chamada Meleca O senhor poderia apoiar Uma chapa chamada Meleca? Diz que é o Melo e a Rebeca Não, não A definição que eu tenho é o seguinte Você já vem adiando sua candidatura há muito tempo Se você for candidato, eu te apoio por qualquer coisa E não é puxar saco, é a primeira vez que eu tô vendo Inclusive, presidência da república Eu tenho certeza que você é capaz de injetar dinamismo Injetar seriedade no governo do país E não é puxar saco, é a primeira vez que eu tô vendo Candidato ao governador também Você, eu voto em você por qualquer coisa Muito bem, povo Quer falar comigo? O papo é reto Vai lá na nossa fanpage Procura lá Carlos Porta Porta com dois três Vai lá, já são mais de 100 mil seguidores Vai lá, rapá Clica e participa Tem também as outras redes sociais Twitter e Instagram Arroba Carlos Porta Presta atenção, rapá De 10h à meia-noite De segunda a sexta Eu tô lá na rádio Acrítica FM Tamo puto junto, rapá Bora, faz barulho aí Nossa equinolou a Amazônia, rapá Tamo puto junto, rapá Os mototaxistas Presta atenção Presta atenção, Mauro Olha pra cá, presta atenção